Um simples ovo de chocolate. Isso faz nos lembrar de tudo o quanto é coisa. E isso é muito gratificante. Você não sabe o quanto isso ajuda a gente. Isso me faz até chorar. Seja bem-vindo a Páscoa Invisível. Se você nunca participou de uma Páscoa Invisível, essa é sua chance de ver tudo o que a gente fez esse ano. Então vamos com a gente porque a gente passou por vários lugares de São Paulo e entregou muito ovo para a população em situação de rua. Vamos nessa! A primeira vez que a ação de Páscoa aconteceu foi em 2017. Uma escola decidiu doar para a gente alguns ovos de Páscoa. E a gente, pensando o que fazer, falou vamos distribuir esses ovos para a população em situação de rua em uma ação ali na Paulista. E essa foi uma ação que a gente viu desde a primeira vez. O sorriso no rosto das pessoas que estavam recebendo. De lá para cá, a gente não parou mais de fazer a Páscoa Invisível. Apoio Invisível. Apoio Invisível. Apoio Invisível. Esse ano, a SP Invisível decidiu propor algo diferente. Levar essa Páscoa para adultos e idosos que não vivem esse momento de Páscoa. E a gente tem passado por centros de acolhida que tem muitas dessas pessoas de mais de idade. E levando esse amor e esse carinho para eles. Está sendo incrível trazer essa memória, resgatar esse momento e fazer com que eles revivam a Páscoa. Essa ação acontece por vários locais de São Paulo, onde a gente vai passando, levando esses ovos da Páscoa, levando esse momento de interação, de brincadeira, para que as pessoas se sintam amadas ali, desde um jogo de cartas ou dominó, futebol de botão. São vários jogos que a gente leva e até pensando neles, como o ioiô e o peão, que são jogos até um pouco mais antigos que eles gostam muito de jogar. Uma coisa maravilhosa. Acabei de receber um ovinho de Páscoa, de presente. Coisa maravilhosa. Brinquei de bingo, brinquei de dominó, brinquei de ioiô, brinquei de várias coisas aqui dentro com o pessoal do SP Invisível. Então, para mim, hoje o dia foi maravilhoso. Então, está sendo uma bênção. Eu acho que não só para mim, como para todos que estamos aqui dentro. Todo mundo está se divertindo, está brincando e está sendo uma coisa maravilhosa. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, podendo proporcionar esse momento aí de Páscoa, de jogos, de diversão. A gente veio aqui para passar o tempo com vocês, para ter um momento agradável. Espero que vocês aproveitem também. Para mim, foi um sábado espetacular, pessoal. Foi um sábado de todo mundo o meu presente, céu feliz. E é isso aí mesmo. E eu quero que vocês venham aqui, pelo menos no meio, duas ou três vezes, para fazer o nosso fim de semana especial e espetacular, pessoal. Tchau. 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 Esse é o momento de cuidar. Cuidar das pessoas que a gente entrega esse ovo da Páscoa. A gente podia estar aqui dando uma barra de chocolate, um bombom, mas o ovo da Páscoa faz toda a diferença, porque é ele quem faz aquela memória da Páscoa vir e as pessoas em situação de rua se sentirem amadas e acolhidas. A Páscoa é um momento de memória, que traz muita saudade de momentos bons que a gente viveu e vive. A Páscoa é um momento de renascer. E a gente vem aqui com esse espírito de fazer algo renascer no coração das pessoas. Eu lembro muito da minha família, né? Quando eu era pequeno lá em Pernambuco, eu tinha... Lá tem tradição, em todo lugar tem. Eu lembro, é o que faz lembrar. E aqui, nesse momento, me lembrou muito. Porque eu passei muitas Páscoas, mas na rua, sem nada, sem ninguém. Só com a palavra de Deus. Acredito muito nele. Pela fé que eu tenho, estou aqui com vocês. Graças a Deus eu ganhei, né? Me faz lembrar coisas boas que eu passei na vida, né? Que não voltam mais. E passado gratificante também que eu tive, né? E com certeza eu vou... Me reguei, vou conseguir de volta o que eu perdi. Primeiramente, eu lembro da palavra de Deus. A outra coisa que eu me lembro é quando eu comprava os chocolatinhos para os meus filhos, quando eram pequenininhos, que eu escondia os ovos, né? E eles iam me procurar. Comemorar com o ovinho de Páscoa, né? É esconder dos filhinhos que a gente tem, netos, né? A gente esconde. E isso para nós é tudo. Para nós, isso é um grande significado. Eu recebo isso aqui, nossa, eu vou comer com um ar a gosto. Porque eu não estou com o meu netinho aqui do meu lado para poder dar um para ele. Infelizmente. Mas eu gostaria de estar do lado dos meus netinhos para poder estar dando um para eles. Mas infelizmente hoje eu não tenho possibilidade disso. E eu estou ganhando. Estou ganhando um. E isso me faz muito lembrar a minha família, cara. Me faz lembrar a família. Família. Páscoa para mim é família. É uma festa em família. Então, como a gente está comemorando aqui hoje, tudo, todo mundo é em família. E isso é muito gostoso. É muito gratificante para mim. Eu vou começar a chorar, cara. Eu vou começar a chorar porque isso me faz lembrar muito de família. Porque Páscoa para mim é família. É você pegar, dar uma lembrancinha para cada um. Nem que seja uma barrinha de chocolate para cada um. É isso que faz lembrar a Páscoa. Dói. Dói. Dói bastante. Porque a gente lembra da nossa família. Lembra do nosso passado. E lembra das coisas erradas que fizemos. Então, isso faz a gente relembrar. E saber se procurar, se colocar no lugar. E tentar procurar melhor. Então, isso é gratificante demais. É muito bom. É muito bom isso. Hoje a ação do SPF foi de extrema importância. Porque mais uma vez a gente consegue promover a dignidade de cada cidadão aqui. Como os nossos munícipes. Por muitas vezes a sociedade tem o preconceito. Ela exclui realmente essa pessoa em situação de rua. E trazê-los para cá. Trazê-los a lembrança do que é realmente um ser humano. Trazer essa dignidade para cada um deles. É de extrema importância. A gente teve um idoso que falou que fazia 20 anos que ele não sabia o que era um louco de Páscoa. E é isso. A assistência social, ela é isso. Ela traz a dignidade da pessoa humana. Ela promove o indivíduo novamente dentro da sociedade. Reinsere ele mais uma vez. Empoderando. Trazendo força mais uma vez. E ações como o da SP Invisível fazem total diferença. Justamente porque mostram isso para eles. Que eles não são excluídos. Mas que eles são sim lembrados. Que eles são sim tratados como humanos. E é basicamente isso. A gente fica mais uma vez agradecido. E chama novamente para vir realmente. Para trazer esse acolhimento. Cada um deles aqui se sentiram abraçados. Se sentiram acolhidos. Se sentiram parte novamente. Sem a exclusão. E é isso que a gente quer. Tem dentro da assistência social. É a gente fazer a diferença. Não ser mais um serviço. Mas ser o serviço que realmente vai trazer a mudança. Para cada indivíduo aqui do nosso acolhimento. Gostei. Todos nós gostamos. Então pedimos a compreensão de todos. Que vocês voltem de novo. Vocês fazem o nosso sábado espetacular. Especial. Vocês são pessoas maravilhosas. Porque vocês alegram com os nós. Então eu peço que pelo menos de mês em mês. Vocês voltem pelo menos duas vezes aqui. Para fazer um sábado da gente feliz. Beijo do Marcos para vocês aí. Nesse ano foram 800 ovos da Páscoa entregues. E 800 camisetas. Em 5 centros de acolhida. Na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Você que é um doador recorrente da SP Invisível. E que contribui para que a gente faça isso acontecer. Se você quiser fazer parte desse movimento. Que transforma a população em situação de rua. Faça sua doação. Entra no nosso site. spinvisível.org Barra ajude. E lá você pode ser um dos nossos doadores mensais. E fazer parte disso com a gente. Muito obrigado. E Feliz Páscoa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.